Música Fala pessoal, tudo bem? Um grande abraço, deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Falamos direto de Belo Horizonte, onde o Grêmio está hospedado. O Vina entregou, hein? Vai jogar o Natan. Pelo menos é o discurso do meio campista tricolor. O Grêmio faz um monitoramento para 2024. Está pensando lá na frente. Vamos falar também sobre o sonho que não dá mais para sonhar. Pelo menos foi isso que o vice de futebol, Paulo Kalef, disse em entrevista à Copeiro TV. Tudo no oferecimento da KTO. KTO.com, te registra lá, usa o meu código promocional Rossi e vamos dar uma brincada. 20% de bônus no primeiro depósito. É isso aí. Tem Premier League, campeonatos europeus na reta final, a Liga dos Campeões, Brasileirão Série A e Série B. Gente, o Vina falou aqui na chegada do Grêmio no hotel em Belo Horizonte. E o Meia deixou bem claro que a ideia com o Natan traz de volta para o Grêmio aquele esquema e aquele estilo de jogo que foi consagrado no Campeonato Gaúcho. O esquema com três meias e o esquema com jogadores que têm esta característica. Obviamente que ele elogiou o Zinho, que é um jogador de velocidade e que daria uma outra característica ao time do Grêmio. Com o retorno do Lucas Silva, a tendência é que o Grêmio tenha a seguinte formação. Adriel, João Pedro, Bruno Alves, Kahneman e Diogo Barbosa. Lucas Silva, Bitelo, Natan, Cristaldo e Vina. Com Luiz Soares no comando de ataque. Conversando com algumas pessoas aqui em Belo Horizonte, muitas acreditando que o Cruzeiro ainda não está tão pronto. E que esta talvez possa ser a oportunidade do Grêmio de garantir três pontos na Arena Independência. Mas que o Cruzeiro fará todo o possível para conquistar os pontos dentro do Brasileirão. Especialmente depois de ter estreado com uma derrota fora de casa para a equipe do Corinthians. Avançamos do jogo e vamos para 2024. É um lapso de tempo muito grande. Mas o vice de futebol do Grêmio, Paulo Calef, falou em entrevista à Copeiro TV que o Grêmio já faz um monitoramento de reforços para 2024. Ele deixou bem claro que o Grêmio avalia atletas que têm contrato encerrando no final desta temporada, pensando no próximo ano. O presidente Alberto Guerra deu entrevista ao Globo Esporte, dizendo que todo mês é uma luta. Que neste momento o Grêmio luta para bancar os seus vencimentos por mês, mas que isso tem dado resultado. O Grêmio fez um processo de reestruturação em 2023, com um novo time, um novo formato, e começa a pensar em 2024. E isso me relembra uma entrevista que o próprio presidente Alberto Guerra concedeu em Erechim, ainda na semifinal do Campeonato Gaúcho. Que o Grêmio montou uma base em 2023. Obviamente que ela precisará de ajustes e outras contratações ainda virão na metade da temporada. Mas que para ter o que ele chamou de cano de time, ou seja, aquele time mais forte, mais encorpado, só em 2024. Por isso a operação de observar atletas, de monitorar reforços, monitorar possibilidades para 2024, começa agora. Estamos em abril, mês 4 ainda. Mas este é um processo todo que vai acontecer por parte do Tricolor, vislumbrando o próximo ano. Para fechar esse vídeo, o Paulo Calef disse que é importante botar um ponto final em um sonho da torcida. É óbvio que nós já falamos sobre o Michael várias vezes e este é um discurso muitas das vezes batido e vocês até estão cansados aqui no canal de ouvir a gente falar sobre este atleta. Mas muitas vezes o torcedor também alimenta a ideia e a expectativa que no meio do ano o Grêmio vai contratar e o Michael pode voltar a ser um dos nomes. Não. Paulo Calef disse que este jogador está fora da realidade do Grêmio. Que ele mudou o seu patamar e que este jogador não vem. O que é mudar o patamar? Quando o Grêmio procurou informações e procurou ideias financeiras para tentar trazer o Michael, ele estava no banco do Al-Rilau. Hoje, esta perspectiva mudou. Ele é titular do Al-Rilau, que está brigando pelo título do Campeonato Saudita. E ele é um jogador bem cotado e avaliado e o patamar financeiro dele mudou. Ele ganha muito bem, ele é muito caro e o Grêmio não tem condições. E o Grêmio não vai investir neste jogador e ele quer que este sonho não permaneça na cabeça do torcedor do Grêmio. Por isso, um ponto final na história do Michael foi colocado pelo vice de futebol do Grêmio. É óbvio que este não é o primeiro ponto final colocado nesta história. mas é um ponto final que é preciso ser colocado várias vezes até que ele seja automaticamente entendido. Deixa o like, se inscreva, ative as notificações. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!